Final de semana de Romaria terá programação religiosa especial no Santuário de Caravaggio. A centésima trigésima terceira Romaria, o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, será realizada neste sábado e domingo. O tema deste ano é Maria, ensina-nos a cuidar da saúde. Cerca de 250 mil peregrinos são esperados nos dois dias da Romaria. As missas serão celebradas no Santuário nos seguintes horários, às seis, às sete, às oito, às nove, às dez e meia e o meio-dia. No período da tarde, às treze, às quinze, às dezesseis, às dezessete e às dezoito. Na missa campal, às dez e meia, será realizada a procissão de Nossa Senhora de Caravaggio. Às quatorze horas, acontecerá a récita do terço, com a procissão e bênção do Santíssimo Sacramento. Após cada missa, haverá bênção de objetos de devoção, das crianças, da saúde. Cerca de trinta sacerdotes estarão atendendo aos fiéis, além de religiosos, seminaristas, equipes de canto e liturgia. Na Capela das Confissões, haverá preparação comunitária, com confissão individual, atendidas pelos sacerdotes. Nos dois dias de Romaria, o Santuário de Caravaggio vai disponibilizar quatro tendas para a venda de lanches rápidos, além de três restaurantes. Também haverá quatro locais para a venda de objetos religiosos, onde também podem encomendar missas e fazer ofertas. O Santuário de Caravaggio está promovendo uma campanha para a arrecadação de recursos para a pintura da Igreja Nova. A pró-cortintas doa o material, mas cabe ao Santuário arcar com a mão de obra, desde reparos da estrutura até a pintura. Para a colaboração, os fiéis serão motivados em todas as celebrações, tendo banners e pontos de arrecadação distribuídos pela esplanada e interior do Santuário.